Eu peguei, cortei a manta, que eu estou utilizando a manta R1, maior que o meu tecido de base. Esse tecido também está cortado maior do que a medida exata que eu preciso pra fazer o meu estojo. Porque eu preciso de uma margem de segurança. Aí, eu peguei uma régua escolar, apoiei no tecido e fiz os riscos na distância da régua mesmo, da própria régua. Fiz o primeiro risco e daí por diante eu fui fazendo todos os riscos conforme a medida da minha régua, né? Essa largura da régua. Eu utilizei a caneta fantasminha, a canetinha que apaga com o calor do ferro. Você pode utilizar também o giz mágico, que também dá super certo. Isso se você optar pra fazer esses riscos do lado direito do tecido. Se você for fazer do lado do avesso, pode utilizar uma caneta comum que não tem problema. Terminei de fazer, né, todos os riscos, eu fiz a costura. Eu aumentei o ponto da minha máquina para o ponto 4, porque é uma costura que vai ficar bem aparente. Então, eu aumentei para o ponto 4, deixei a costura reta e agulha posicionada bem no meio. E fiz as costuras. Como é que eu fiz? Eu comecei pelo meio. Então, a primeira costura que eu faço é pelo meio. Eu estou utilizando uma manta que tem resina, eu aqueci, né, com ferro, daí ela ficou estabilizada. Posso estabilizar com a cola temporária ou utilizando os alfinetes, que eu vou colocar os alfinetes entre as linhas. Pode colocar bastante alfinete. Mas, a dica principal aqui é que você comece a costurar pela linha do meio. Comece na do meio, daí vai para a linha da direita, depois você faz da esquerda, depois da direita, da esquerda. Vai distribuindo essa costura. Então, a partir do meio, você vai de um lado ou do outro, de um lado ou do outro, até concluir todas as costuras. Isso vai dar maior garantia pra você que não vai formar ruga, não vai formar preguinha, não vai sair do lugar. Uma outra coisa, na hora que você está fazendo uma tela C, é você não puxar nem empurrar o tecido. Eu vou agora fazer um outro detalhe, pra ficar mais bonito ainda, que você pode optar de fazer da forma que você quiser. Deixar só essas linhas, fazer quadrados, losango, ou fazer outras linhas paralelas, como eu vou fazer aqui. Eu vou posicionar o meu pezinho de máquina bem ao lado da linha que eu costurei aqui. Ela vai ser o meu direcionamento, né, ela vai me dar a direção. Vou posicionar a minha agulha mais próxima, né, um pouco mais próxima aqui da extremidade. Mas, você pode deixar na posição que você quiser. Vou abaixar a agulha e vou começar a costurar. Vou dar um retrocesso. E vou fazer a costura seguindo essa linha. Corto e vou prosseguir aqui. Sempre o pé calcador voltado para o lado direito da linha. Pode fazer voltado para o lado esquerdo? Pode. Aí, você vai ter a linha posicionada em outra direção. Aí, você escolhe qual a posição melhor pra você. E vou fazer todas as costuras começando e terminando o retrocesso. Lembrando que o ponto está o ponto 4. É um ponto maior que o normal, né, do que as costuras que a gente faz definitivo. E eu aproximei um pouco a agulha. E eu, olha, eu faço o seguinte. Eu não empurro, nem eu puxo. Eu deixo a máquina fazer naturalmente o trabalho dela, que é de levar o tecido através dos dentinhos da máquina. Um outro detalhe importante é que na hora que você começar a costurar, desde aqui da primeira costura, é você acomodar o tecido levemente, sempre assim, ó, alisando, pra que ele não imugue e a costura fique bem bonita. E vou fazer assim até o final. Essas costuras, como você está observando, eu não comecei do meio. Eu comecei já aqui da extremidade, porque o tecido já está todo estabilizado. Não é a primeira costura que eu estou fazendo, né, já de detalhe. Se fosse a primeira, eu começaria pelo meio, como eu já te expliquei. E agora é só pra seguir até o final. Terminei todas as costuras. Agora, eu vou refilar o meu tecido, cortando o excedente de manta. Lembra que eu falei que a medida está maior do que o projeto? Então, eu vou virar aqui do avesso e vou riscar na medida de 30 por 30 centímetros. Aqui, eu fiz a marcação com caneta mesmo, não tem problema. Fiz a marcação pra ficar com 30 por 30 centímetros. E agora, eu vou passar uma costura bem aqui, ó, por dentro dessa linha, bem na beiradinha, tá? Não entrando muito pra não dar diferença. Posicionei meu pé calcador bem aqui, ó, na lateral da linha. O pé calcador tá pro lado de dentro da linha, voltado para dentro desse quadrado. Vou aproximar minha agulha o máximo possível pra minha direita. Ó, deixei bem próximo. Se você não tiver esse recurso, é só movimentar o pé calcador. Vou baixar a agulha. O ponto que eu estou utilizando é o 3,5 e vou passar a costura em toda a volta. Concluí a costura. Observe o seguinte, ó. A costura está próxima à linha, mas eu não costurei em cima da linha. Costurei um pouquinho pra dentro. Agora, eu vou cortar em cima da linha, bem em cima, na medida de 30 por 30. Aqui está, olha só, prontinho. Isso aqui me garante que a minha costura está travada, o meu matelacê não vai descosturar. Olha aqui, ó. Costura passada aqui pelo lado direito, como é que ficou. Ei, dica boa é essa, hein? Mas estou aqui invadindo essa dica de costura criativa pra te dar uma outra dica super especial. Pra você fazer parte do meu grupo e da Diana Queiroga, Viva da Costura Criativa. Que mesmo você que não saiba nada sobre a costura criativa, pode sim. Viver da costura criativa e ganhar de mil a cinco mil reais por mês. Aí, trabalhando no conforto da sua casa, fazendo o que você ama. Quer fazer parte desse grupo? Então, clica no link que está na descrição desse vídeo e vem fazer parte dessa jornada com a gente.